Tem feijão não daí. Tem feijão? Ah, essa mania que os asiáticos têm de botar feijão no doce. Ai. Bom dia! Hoje é segunda. Hoje é aquele dia que tem limpeza ali no corredor, que a moça passa o aspirador de pó e a Será fica doida. Acho que a Será já voltou ao normal, né? Então, vamos começar o vlog já explicando algumas coisas. Eu não fiz vlog semana passada, então eu pulei. O último vlog que você viu foi há duas semanas atrás, não foi da semana passada. Quem me acompanha no Instagram já sabe por quê, porque eu já expliquei lá o que aconteceu. Resumindo, começou com a Será na quarta-feira. Eu tava fazendo um vlog normalmente, quando foi na quarta-feira, na hora do almoço, eu levei ela no parquinho e ela foi atacada por outro cachorro. E aí, pânico total, levei no veterinário e tal, teve que dar ponto. Resumindo, a Será tá super bem, se recuperou super bem. Fisicamente ela já saiu super bem, mas ela tava bem triste, sabe? Assustada, tudo assustava ela. Então, eu fiquei muito triste também. Pra mim foi uma situação muito triste, mas a Será tá bem. Esse é o que importa. Eu tinha contado isso no Instagram e tal, o que tinha acontecido. Eu ia continuar o vlog, eu continuei vlogando. Só que o problema nunca vem em número ímpar, né? Sempre vem em número par. E aí, eu tava com algum corte, alguma afta na boca. Ainda não se sabe exatamente o que foi. Às vezes eu corto a minha boca comendo pipoca, às vezes eu mordo a minha bochecha. E fica aquele machucadinho assim, que não me importa muito, porque eu já tô meio que acostumada. Só que acabou infeccionando. Pode ter sido estresse também, foi uma semana bem estressante por causa da Será. E aí, infeccionou. Então, foi piorando a dor, foi piorando. Quando foi no sábado, eu fui no médico. E aí, ele deu o diagnóstico que tava... Tinha tido uma infecção. Então, eu tô tomando antibiótico desde sábado. Estamos eu e a Será tomando antibiótico. É uma confusão toda. Tem que deixar separado pra não confundir, né? Eu não tomar o remédio dela, ela não tomar o meu. Eu comecei a trabalhar com antibiótico. Então, já tô bem, já tô quase 100% já. Já não tenho mais dor. E aí, acabou minha vontade de ver de fazer vlog, né? Porque eu fiquei pensando... Ah, primeiro que eu já tava assim... No sábado, eu tava com muita dor. Mesmo depois que eu filmei de cada, eu já... Sabe, eu tava cansada, eu queria ficar em casa. Não tava com vontade. E eu pensei, é muita energia negativa num vlog só, né? Passar o negócio da Será. Depois isso comigo. Eu falei assim, não. Não vou mandar energia negativa pra ninguém. Então, não tem vlog. E aí, eu recuperei. No sábado, eu descansei. Ontem, domingo, eu dormi. Gente, eu dormi acho que até às 10 e pouca da manhã ontem, no domingo. Porque eu não costumo dormir tanto assim. Mas eu tava tão cansada, tão exausta. Porque eu dormi pra caramba. Eu passei o dia inteiro domingo no sofá, vendo TV e tal. Então, pra me recuperar... E agora eu estou aqui. Vou tentar fazer um vlog o dobro de bom pra compensar. E sem mais, sem energia negativa. Vamos falar de coisas boas. Vamos começar o vlog. Bom, hoje eu não entrei com a Será lá no parquinho de cachorro. Resolvi passear aqui fora porque ela ainda tá meio traumatizada. A gente tá andando aqui do lado de fora. Até mesmo ela ficar mais segura, né? Pra ela se defender também. Na próxima vez. Ficar mais segura. E na verdade o que eu queria mesmo era encontrar a mulher que tava com o cachorro. O cachorro que atacou a Será. Pra que ela veja, né? O que aconteceu com a Será. Porque até muita gente me perguntou no Instagram se ela ia se responsabilizar e tal. Acontece que quando aconteceu, foi assim, foi um susto assim. Eu fiquei tão nervosa que eu olhei assim, analisei a Será assim. Olhei e não encontrei nada. E aí fiquei aliviada e falei, Será, vamos pra casa. E a gente correu pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu encontrei os cortes na Será. E aí o veterinário tava me explicando que charpeia é assim mesmo. Como eles têm o pelo muito duro, é muito difícil você ver pela pele. E ela também não parava pra eu poder ver direito. Então por isso que só em casa eu reparei. E eu queria que ela tivesse aqui pra ela ver, né? Desconscientizar o que o cachorro dela fez com a Será. Vamos ver o que acontece. E o dia abriu bonito por aqui, viu? Eu tinha visto na previsão, mas pra ser sincera, não tinha acreditado. E ó, começam já os mosquitinhos, ó, na primavera. Não sei se dá pra ver. Por isso que tem a tela aqui, ó. Enche de mosquito aqui. Engraçado que quando a gente morava na Yang Nagle, então não tinha tanto mosquito. E aqui, acho que por causa do lago, essa época é cheio. E daqui a pouco também vai começar a época do pólen, né? Vou mostrar pra vocês aqui no vlog quando chegar a época. Bom, mas olha que dia bonito. Eu não tinha acreditado, porque na previsão do tempo falava que ia abrir. Mas tava bem feio a hora que eu saí com a Será. Acho que eu até esqueci de mostrar pra vocês que eu tava tão preocupada em passeá-la sem traumatizá-la. Que eu esqueci de mostrar como é que tava o tempo. Mas tava bem feio, ventando, nublado. O céu agora tá azul, ó. Olha só. Né, Serazinha? Serazinha que gosta, né? Você gosta de ficar aqui na varanda, né? Só na fofoca, né? Vigiando a vida dos outros lá embaixo. Bom dia! Gente, tá aqui na varanda, olha que gostoso. Tô aqui na varanda, olha que gostoso. Já tá bem mais agradável. Não tá assim, agradável pra eu ficar aqui, passar o dia aqui. Mas tá dando pra vir aqui, pelo menos. Tá bem nublado hoje. Não tão agradável pra passear com ela hoje. Vocês devem estar ouvindo, né? O barulho do aeroporto. Já me perguntaram se o barulho do aeroporto atrapalha muito em casa. E na verdade não, porque as portas e as janelas, elas têm isolamento acústico. Elas têm isolamento térmico e isolamento acústico. A gente não ouve nada lá dentro de casa. É uma maravilha. Que, aliás, outro apartamento também já tinha esse isolamento. Eu acho que é comum aqui. Até mesmo por causa do frio. Porque tem que ser, tem que ter isolamento térmico. Eu acho que acaba isolando o som também. Mas é isso. Hoje é terça-feira, tem que trabalhar. Vamos começar, né? Tchau, tchau. Bom dia! Hoje é quarta-feira. Dia lindo por aqui. Mas, atualmente, nos vlogs eu tô falando dia lindo, dia lindo, né? Porque agora vem a época dos dias lindos. Vocês vão se cansar de ver dias lindos. Ou não. Vim passear com a Sirá. Ainda não tô levando ela no parquinho. Acho que eu vou deixar pra levar o final de semana que o Cris puder ir comigo. Ou, não sei, em horários mais vazios. Porque agora é o horário que estão os passeadores. Então tem muito cachorro pra pouca gente, sabe? O único problema é que, infelizmente, aqui ela tem que andar na coleira, né? Mas, mesmo assim, acho que ela tá gostando de ver coisa diferente, sabe? E olha só como já tem mais gente no parque. Isso aqui fica muito vazio no inverno. Nossa, tem uns patos ali. Agora que eu vi. É um pato ganso isso. Tava desse lado aqui. Acho que o cachorro espantou eles. Mas, olha só que bonito. Olha só como é que já tá verde, gente. Quando você olha de perto, você vê que ainda tem partes que não estão tão verdes. Tá meio que manchado de verde, sabe? Mas, quando você olha assim, você já vê que tá mais verde. Já não tá mais inverno. É primavera. Vamos andar um pouco pra aproveitar essa paisagem bonita, né? Ó, já tem algumas folhas nascendo aqui. Na árvore que parece até que tá morta quando você olha assim. Mas, ó, já tem umas folhas nascendo. Um pouquinho na cadeirinha aqui no parque. Tem que tá ventando agora. Mas, ó, já tá mais gostoso que antes. Ó, tô só com essa... Tô só com essa jaquetinha aqui. Com uma blusa de malha por baixo. Que é de uma comprida, mas é de palha. Não tem o som da pele. E tá bem tranquilo, viu, de andar. Tá muito gostoso. Aliás, eu tô até com calor nos pés. Aqui, aqui eu comprei na... Eu comprei na Dalarama. Não sei quem viu o desafio da Dalarama. No ano passado, eu comprei. Você sobe o dinheiro na Dalarama. Não tem o que fazer, né? Não tem se aguentar. E eu achei essa bícola relacionada com a Dalarama de no ano atual. Foi 4 dólares. Aliás, acho que foi menos dinheiro. Foi 2,5 dólares. Não tem o que fazer. E hoje eu não vou cozinhar. Vou fazer uma comida congelada mesmo. Porque a gente tá meio que sem comida da caixa. Porque ainda tem um bacalhau pra fazer. Mas a gente vai aproveitar que sexta-feira é Páscoa. Qual o nome? Sexta-feira do dia, exatamente? Sexta-feira Santa. Então a gente vai guardar o bacalhau pro almoço de sexta. E aí a gente casa tudo, né? Então eu não tenho mais comida da caixa pra fazer. Vamos fazer uma comida congelada. A gente experimentou a semana passada. Foi no vlog que eu não... Que acabou que eu... Não teve vlog no final. Mas a gente comprou... A gente achou essa marca aqui que... Assim, não é a coisa mais saudável do mundo. Mas entre as coisas congeladas, é a mais saudável. Que a gente teve que ter menos sódio. Menos... Sei lá o que. Acho que menos gordura. Enfim. Então a gente comeu, gostou. Vem pouquinho pra variar. Essas comidas vêm tão pouco, né? Mas a gente gostou e decidiu repetir. Bom dia! Será que cedo pra passear? Será que tá puxando aqui? O tempo tá feio, tá nublado. Mas tá 7 graus positivos. Isso é ótimo. Uma coisa... Não sei se vocês repararam. Tem muito tempo que eu não uso esse óculos. Se vocês acompanham o vlog há mais tempo, vocês sabem que eu uso bastante esse. Esse é um outro raibã espelhado. Que até dá pra usar no inverno, mas... Eu achei mais cara de verão. É que eu já comentei há muito tempo atrás. Que uma coisa que a gente não... Um problema que a gente não sabe que tem até a gente vir morar num lugar muito frio. É que não dá pra usar esses óculos com armação de metal. Porque fica muito frio. No inverno mesmo, isso aqui você não aguenta. Porque fica muito frio. Isso gela seu nariz. É horrível. E eu gosto muito desses óculos aviators e tal. Eu tenho... Deve ter uns 2 ou 3. Eu não posso usar no inverno porque é muito frio. Esse é só um exemplo de um detalhe assim que... Você nem imagina um problema que você vai ter. E que você... Quando você tem que conviver com o frio, você descobre que existe esse problema. Mas a boa notícia é que já tá dando pra usar. Então eu devo usá-lo bastante nos próximos dias. Esse é um sinal de que realmente estamos na primavera. Olha só aqui. Já tem flores. Eu acho que plantar. Estão com cara de terem sido plantadas. Mas eu não vi plantando essa semana. Tem aqui, ó. Tem ali também. Acho que passaram aqui plantando e eu nem vi. Mas olha só que bonito que vai ficar na cidade, né? Agora só falta o sol aparecer. E bom. Hoje é quinta-feira. E eu consegui algo fantástico essa semana. Eu consegui acabar todas as obrigações até quarta. Porque é justamente algo que eu queria começar a me forçar a terminar cada vez mais cedo. Pra eu poder criar mais coisas. Ser mais criativo. Fazer mais post. Fazer mais vídeo. Fazer mais coisa. Ter mais tempo pra fazer essas coisas na quinta e na sexta-feira. Normalmente eu já tinha a sexta-feira livre pra fazer coisas mais criativas. E agora eu tô conseguindo a quinta. Mas, na verdade, essa quinta eu tô fazendo... Rapidinho, vou mostrar pra vocês. Eu tô terminando o livro de fotografia. Terminando não. Acho que eu não termino hoje. Mas lembra que eu falei com vocês que eu tô fazendo o livro de fotografia no celular e tal. Que me perguntam muito. Blá, blá, blá. E com essas últimas semanas foi impossível. Eu não peguei mais. Desde a última vez que eu saí pra escrever fora. Eu ainda não tinha pego nele. Porque, né, teve a loucura de semana passada. A gente tinha tido outras coisas. Muito compromisso, trabalho e tal. Então eu não tinha conseguido pegar nele. Mas hoje eu já tô até diagramando. Mostra rapidinho de novo. E aí só vai ficar falta na parte de eu escrever sobre edição. Como editar as fotos no celular e tal. Agora só falta o resto. Então é bom voltar a fazer isso. Porque é um projeto que eu tinha que... Infelizmente ele fica nas horas vagas quando vai sobrando tempo. Ih, bobura. Vamos lá embaixo? Vem lá embaixo? Tá frio? Quê? Quer lá frio? Não, eu tô cansada. Eu vou lá. Tá frio? Não. Tô aberto na marrinha. Tá, eu vou então. O Cristian é razão. A temperatura tá gostosa. Só que eu tô sentindo uns pingos. Gostou chover. Só porque a gente desceu. Eu ia dar uma voltinha maior com a Syrah. Tá bom, né? Tá gostoso. Hoje também de manhã quando eu desci com ela. O que que foi, Syrah? O que que foi? Vou mandar um pouquinho. Rassãozinha da Syrah. Olha só. Olha o tamanho disso. Pra sustentar o bichinho. Né, Syrah? Tudo isso é seu, Syrah? Você come tudo isso? Você come tudo isso, Syrah? O que eu faço no frete? Que bonitinho pra gente hoje. Pra não ter que cozinhar. Olha que bonito. Ele também comprou um vinho pra gente tomar. Porque eu já véspera de feriado. Hoje é como se fosse nossa cesta. Aliás, nem se sentir o meu Masterchef hoje. Pelo menos tem comida. Não preciso cozinhar. Tem vinho. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira de Páscoa. Feriado. É sexta-feira de Páscoa que chama? Não, sexta-feira santa. Ah, sexta-feira santa. Cris tá aqui trabalhando. Tá atualizando as coisas no meu computador. Nossa, tá escuro aqui, amor. Acende a luz. Melhor assim, né? E aí, amor, quais são seus planos pra hoje? Hum, trabalhar. Então hoje é feriado. Hoje eu vou fazer... Daqui a pouco eu vou fazer o almoço da sexta-feira santa, né? Hoje eu vou fazer bacalhau. Que veio na caixa de semana passada. Eu guardei pra hoje. E isso, aproveitar a sexta-feira santa em casa. Descansando. Cris trabalhando pra variar. Daqui a pouco eu vou trabalhar também. Vamos lá. Gente, o dia hoje tá inteiro nublado. Desde de manhã. Olha, chuva pra caramba a manhã inteira. Pra caramba sim, né? Aquela chuva constante. A manhã inteira. E agora a tarde parou um pouquinho. Então a gente resolveu sair pro topo. Só que a gente não deve ir longe, não. A gente deve ir no Tim Hortons aqui perto. A gente não tá com muito... O tempo tá... Não tá pra... Engraçado, né? Vocês que acompanham assim no inverno. Tá nevando. Tá super frio e tal. E a gente sai. A gente desbrava Toronto. Agora chuva. Ah, lembrei de um outro café. O Parisco. Ah, pode ser. Lá tem uns doces bonitos lá. Não sei. Ou você prefere o Tim Hortons? Não sei, não sei. Eu só... Não sei se eu queria doce. Ah, tá. Ah, vocês vão ver onde a gente vai. Não sei. Ai... Como é um outro café. Eu pedi um donut, olha isso que lindo, saindo de mim, muito lindo, saindo de mim, saindo de mim. O que foi esse rato, tá curioso? Eu tô pedindo sombra, acho. Verdade. Ah, eu não acredito que o cara trouxe... Acho que eu falei, tava assim quando o cara me travou. Qual foi o Berica? Reclama. Ah, vou no negócio. Eu tinha uma foto. O cara vira o sushi assim. E agora a noite a gente compra um sushi pra gente comer. Vendo o Masterchef, que a gente não viu ontem. Esse é um lugar que a segunda vez, não, terceira vez que a gente compra, muito bom, né? Qual é o nome desse lugar que a gente pede? Kibu. Kibu? Kibu. Vem lá de Liberty Village. E olha só o tamanho do sushi. A gente gosta muito de lá. O que foi, tirazinha? Boa tarde. Embaixo de chuva, embaixo da sombrinha aqui, eu e o Cris, nós estamos levando uma pra não ficar carregando duas. Que é chato, né? Carrega a sombrinha. E aqui não dá pra usar aquelas sombrinhas dobráveis, levinhas, né? Porque o vento acaba com elas. E bom, já é tarde. A gente tomou café da manhã em casa. A gente comeu agora na hora do almoço o resto do sushi que sobrou de ontem. E agora a gente vai sair. O tempo tá horrível. Vocês já perceberam, né? O tempo tá horrível, tá chovendo, tá chato, tá feio. Mas a gente não aguentou ficar em casa porque ontem a gente já ficou inteiro dentro de casa porque choveu. Aí hoje, não, a gente vai sair pra tomar um café. Acho que a gente vai lá no Cassington Market. Não é um bom lugar pra ir com chuva, mas tudo bem. Eu quero dar um passeio pelos brechós de lá. Lá tem muitos negócios étnicos. Então tem restaurantes étnicos, tem lojas étnicas e tal. E também tem brechós muito interessantes. Então eu vou dar um passeio lá pra ver se eu acho alguma coisa interessante, sei lá. E porque lá tem bons cafés também pra se tomar. Então vamos lá. Tchau. A gente tava caminhando por aqui e aí a gente viu esse café que na verdade é uma portinha. Não sei porque a gente olhou pra dentro e a gente viu uma vitrine de doces. Aí a gente olhou lá fora o menu. Aí tinha várias coisas de matcha. É um café japonês que a gente resolveu entrar pra experimentar. Olha isso que lindo. O Chris pediu um tiramisu de matcha. Olha essa coisa linda. E o meu realmente eu não sei o que é. A gente tinha lido, a gente tinha entendido que era cheesecake de matcha. Mas quando a gente pediu um cheesecake de matcha a mulher meio que me corrigiu e falou que era outra coisa. O nome é parecido com cheesecake, né? É. Porque tava coberto assim. A gente só viu no início e achou que fosse cheesecake. Mas não é cheesecake. É alguma coisa de matcha, mas não é cheesecake. A gente fez um espresso. E olha que interessante. O Chris acabou de descobrir. Veio isso daqui, ó. O café deles é... O que eles estão servindo hoje é do Brasil. Tipo, ossos de caldo. Tô super curiosa pra experimentar. Nossa, muito cremoso. Muito cremoso. Muito cremoso. Mas ele é fundo assim. Olha a sensação. Tem feijão no meio. Tem feijão? Ah. Ah, essa mania que os asiáticos têm de botar feijão no doce. Ai... Deixa eu ver. É feijão vermelho? Eles falam feijão vermelho normalmente, né? Não, é feijão fresco, eu acho. Não é muito não. É um pouquinho. Tomara que o meu não tenha. Acho que o meu é o que não. Acho que o meu é só um bolo mesmo. É bem grande. É, parece uma esponja. Parece aquele cheesecake japonês. Essa é a mesma massa. Não é o meu bolo preferido. Ele é gostoso. Mas... O matcha é muito forte dele. Ele poderia ser um pouquinho mais discreto. Ele tem a mesma consistência do cheesecake japonês. Eu acho que ele é esse cheesecake japonês. Tem outro nome que a gente não entende quem quer. Com sabor de mate. Mas o mate é muito forte, eu achei. Poderia ser um pouquinho mais suado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente aqui tem muita loja diferente. E eu estava comentando que quando vai chegando perto do verão, parece que vão abrindo mais lojas. Se preparando para o verão. A gente entrou numa agora que só tem... Só tem não. Assim... É especializada em pimenta. Tinha muita pimenta. O seu nariz começa até a ficar irritado de tanta pimenta. O cheiro é maravilhoso lá dentro. Tem tudo quanto é tipo de pimenta lá. E outras coisas também. Muita coisa da América Latina. Aqui tem muita coisa latino-americana. É verdade. Tem muita coisa latina. Tem muito mercado latino. E tal. Um lugar muito bom para comprar esse tipo de coisas. Nós vamos explorar mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui em casa agora. Gente, que tempo... Não sei. Como você descreveria esse tempo de hoje? Sem palavrão. Ai, ai. Tá muito... Hoje realmente era um dia para não sair de casa. Mas a gente às vezes fica em casa. Principalmente eu que trabalho de segunda a sexta em casa. Chega o final de semana. Eu quero sair para tomar um café. Fazer alguma coisa fora. Entendeu? Ver a cidade. Mas hoje realmente acho que era um dia bem... Bem... Esqueci a palavra. Mas enfim. A gente foi no Kensington Market. Não gostei muito de ir hoje nos brechós. Engraçado que quando... Engraçado que assim passeando quando eu não estava procurando coisas. Eu já vi coisas interessantes lá. E acho que o clima também deixa tudo mais estranho. O ponto alto do dia foi uma loja de queijos que a gente encontrou. Que a gente não conhecia. E a gente comprou vários queijinhos para comer amanhã. E a loja tem muito queijo. Tem muita coisa legal. Além de queijo, tem outras coisas para você acompanhar queijos. E é interessante que eles vão te dando vários queijos para você provar. Se você estiver com fome no Kensington Market, entra lá. Eles vão tipo te empurrando o queijo. Mas... E deu super certo. Porque teve um queijo que a gente comprou porque eles deram para experimentar. E a gente gostou do queijo. A gente já estava fechando a compra e a gente acabou levando outro queijo. Então a gente comprou para amanhã. A gente comprou esses... Como posso dizer? Tipo uns biscoitinhos. Uns pãezinhos de pita. De pão pita. Esse aqui que a gente adora também. Esse aqui é um queijo cremoso. Esse foi o que a gente comprou assim. No final, quando a gente já estava fechando a compra. O cara deu para experimentar. A gente gostou. Então a gente deve comer amanhã. A gente vai fazer ele de pastinha. Comer com cenoura. E essas coisas. A gente comprou um brie. Vocês sabem, né? A gente adora brie. E a gente achou esse brie que ele é triplo. Vocês já viram aqui que eu faço esse fondue de brie. Você tem que comprar o brie que é no mínimo double cream. Que ele é o dobro de cremosidade para você conseguir fazer o fondue. Não é qualquer brie que dá certo. E esse é triplo. E a gente achou barato. Porque ele acho que foi 5 dólares. Ele é mais ou menos o preço de um brie que a gente compra normal. Então a gente achou bem barato. Os queijos lá eram baratos. A gente achou baratos. A gente comprou esse aqui que é um brie também. Só que é um brie com ervas. Esse aqui é um gorgonzola. Esse aqui é o cara embalou. Vocês sabem, amor? Tem muito o cara embalou no papel. Ah, esse é o de vinho do Porto, né? É, sim. Esse aqui é um queijo com vinho do Porto. Vai ser para a nossa despedida do fim de semana amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, hoje é domingo. Ficar em casa. Hoje a gente não precisa sair não, né? Tem aqui no mercado? Hum, não. Acho que não. A gente comprou tudo ontem. Queijinho para fazer hoje. Mas não está chovendo. A previsão é que deve abrir o céu mais para a tarde. Mas estava com fog. Fog, né? Como é que é fog em português? Névoa? Neblina. Neblina. É. Estava com neblina. Mas também já está se dissipando. Então, infelizmente, o tempo vai abrir no final do final de semana. Vai ficar aberto durante a semana. Estava com a previsão de voltar a chover no sábado. Mas hoje eu vi que já mudou. Então, acho que sábado que vem é com sol. Foi impressionante. O sábado passado foi muito bonito. E foi o sábado que eu fiquei doente. Nem fiz vlog. E fiquei em casa. Não tinha vontade de sair de casa. E aí ontem foi um dia que realmente a gente saiu de teimosia. Né? Ontem foi teimosia nossa. Era o dia para ficar em casa. Era o dia para ficar em casa. Hoje vamos ver como é que vai ser o dia hoje. Hoje o domingo está assim. Hoje todos os domingos tem ficado assim, né? Vocês que acompanham o vlog devem saber. Acho que já faz muito domingo, né, que está assim. Está bem escuro. O engraçado da previsão eu falava que abriu um pouquinho de sol. Estava com a expectativa de poder caminhar um pouco. Aproveitar. Não está frio, ó. Tanto que você vê gente na rua. Está vendo, ó. Está bem movimentado. Aqui a ciclovia. E não está ventando. O que é... O que é uma maravilha para Toronto. É, o sol não veio, mas mesmo assim o Cris trouxe picolé para a gente. Porque aqui dentro de casa é só aumentar o ar que é verão. Aqui é o picolé da mamãe. Esse aqui é o picolé da mamãe. E agora no final do final de semana. Olha só ele ali. O azulzinho no céu. Tímidozinho. Agora já está no final mesmo do dia. 7h22. A gente tem o quê? Mais uma hora e meia ainda de luz antes de escurecer. Dedos cruzados. Que semana que vem vai ser aquele fim de semana de primavera mesmo. Para a gente poder passear a cidade inteira. O que foi? Não quer passear? Eu só meto você em furada, né? Bom, ontem foi pra... Foi legal. Foi legal. E agora vamos terminar nosso final de semana e o vlog. Com os queijos que a gente comprou ontem. Aqui a gente tem um brie com ervas. Afinal a gente nem fez o outro brie normal. A gente deixou para outro dia. Porque tem muito queijo já, né? Nosso gorgonzola. E um queijo que eu não lembro qual que é. Mas é com vinho do porto. Temos uma paixinha para comer. Olha isso aqui que maravilha. Com uns biscoitinhos feitos com pão pita. E esses palitinhos. E será que reclamando, né? Será que está reclamando? Temos um vinhozinho. E agora vamos esperar começar a Game of Thrones. Mais uma semaninha. Semaninha de volta. Depois de uma semana sem vlog. Semana sem nenhum problema. Ninguém mordeu ninguém. Ninguém teve nenhuma infecção. Ótima semana. Semana boa, semana tranquila. Não posso fazer buscas na internet no Apple Watch. Acho que o Siri quer participar do vlog. É justo. Ela não pode fazer isso. É justo. Gente, muito obrigada por acompanhar mais uma semana. Se é a sua primeira vez aqui. Não deixa de se inscrever. Porque toda semana. Todo domingo. Eu posto vlog semanal. Contando como foi a semana. E as quartas-feiras eu posto vídeo informativo. Sobre a vida aqui no Canadá. Me segue no Instagram. Porque eu estou fazendo uns... Eu estou fazendo uns stories bem legais agora. Estou tentando postar mais nos stories. Para vocês ficarem sabendo das coisas mais... Como eu posso dizer? Mais quando elas acontecem, né? Porque os vlogs vão duas semanas depois, né? Que eles vão ao ar. Então... Assim vocês ficam mais atualizados com o que está acontecendo aqui. Então, gente. Muito obrigada mesmo. Se você gostou, não esquece de dar um like. Que é muito importante para o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. No Toronto, não deixe de me seguir no Instagram. arroba Lulvlogueira arroba Lulvlogueira Obrigado.